Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério em Goiânia. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para a Ingrid. A Ingrid, uma jovem muito talentosa, inteligente, que tinha um futuro brilhante pela frente. Com apenas 20 anos, aprendia línguas fácil, tinha um talento imenso. Gostava de estudar, cantar e estar próximo dos seus familiares. Mas, infelizmente, uma depressão muito forte a pegou e, infelizmente, ela ceifou a própria vida. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história dela, da sua família e de todas as pessoas que se comoveram e sofrem até hoje com essa tragédia. Pois ela era o espelho na vida de tantas pessoas e inspirava tantas pessoas. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aqui é a sua foto. Uma jovem que partiu tão cedo com um talento imenso. A Ingrid, pessoal, era filha do presidente do DM. O presidente do DM é o Diário da Manhã, Júlio Nasser. A Ingrid tinha apenas 20 anos de idade quando ela faleceu. E para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. A Ingrid, pessoal, é a nossa homenagem no dia. Para essa jovem de idade, pessoal, é a nossa homenagem no dia. Para essa jovem de apenas 20 anos que sofreu com depressão. Se você sente que está passando por alguma dificuldade psicológica, por um momento de depressão, ansiedade, seja qual for o transtorno, procure ajuda, né? Procure ajuda, procure ajuda especializada, um psicólogo, que possa estar te encaminhando, te orientando, pois quanto mais pessoas possam estar ao seu redor, que possam te ajudar, é melhor. É uma jovem, partiu cedo, mas eu deixo aqui meu abraço a todos seus familiares, amigos, pessoas que sentiram a sua partida, né? Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Ingrid, pessoal, é uma homenagem no dia.